Senhor presidente, é alegria cumprimentá-lo, senadora Taíde, é uma alegria, uma satisfação retornando aqui nessa casa, depois de quatro meses de afastamento, quando eu tive o prazer e o privilégio de ser substituído por nada mais, por nada menos do que meu pai. E isso me enche muito de orgulho. Em nome do Hereditário Cassol, um grande pioneiro do Estado de Rondônia, que se deslocamos para lá na década de 70 e com imensa alegria, com 82 anos de idade, fecha sua carreira política, fechou, nesse Senado Federal, usando na última semana, na quarta-feira, se eu não estou enganado, na terça, um discurso aqui nessa tribuna. É em nome dele que eu quero aqui deixar meu abraço, a minha gratidão a todos os amigos, a todas as amigas do meu querido Estado de Rondônia, que sempre vão à igreja, mesmo em casa e nas suas orações. Sempre tem colocado o meu nome e Deus, graças a Deus, tem nos abençoado. Junto com isso, tivemos o período eleitoral e pelo prazer e o privilégio que o povo do meu Estado de Rondônia nos deu. Vem para esta casa, ao lado do Senado Federal, a minha irmã Jaqueline Cassol, como a deputada federal, na coligação, representando o Estado de Rondônia, a Jaqueline Cassol. E, com certeza, é uma alegria e uma satisfação ela poder dar sequência o trabalho que o meu pai, senador Ataíris, começou lá atrás, quando foi deputado estadual na década de 80, na década de 90 foi deputado federal e agora foi meu primeiro suplente aqui no Senado Federal. E, ao mesmo tempo, nessa disputa eleitoral, respeitando a decisão judicial, respeitando os amigos eleitores do meu Estado de Rondônia, que nas pesquisas apontavam o Ivo Cassol com 60, com 70% dos votos para governador do Estado de Rondônia, fiquei fora da disputa. Não me envolvi diretamente na disputa de governador do meu Estado de Rondônia e lá quero parabenizar o novo governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, que exatamente aconteceu, senador e presidente Ataíris, igual aconteceu na minha trajetória de governo, mas eu vinha de uma prefeitura com 2% em 2002 e ganhei no segundo turno o governo do Estado de Rondônia. Eu desejo para o novo governador que ele tenha sucesso e que tenha uma gestão muito firme, porque, ao mesmo tempo, a esperança do povo de Rondônia, na leva do presidente eleito Bolsonaro, que definiu muitas das eleições praticamente nos quatro cantos do país, elegeu Marcos Rocha, governador do nosso Estado de Rondônia, que ele possa colocar no toco e possa fazer as correções que precisa do Estado de Rondônia, juntamente com isso, dar esperança e devolver a dignidade que o povo do meu Estado tinha perdido. Não é diferente com o Brasil, não é diferente com o país. Está aí mais de 10 milhões de votos elegendo Jair Bolsonaro, nosso presidente do Brasil. O que o povo, na verdade, buscou? Buscou segurança jurídica, buscou respeito fundamentais, o que está na Bíblia e o pilar da sociedade, que é a família. E o Jair Bolsonaro, com toda a sua humildade, foi esfaqueado e, por sorte, ele que percorreu os quatro cantos do país, estava numa cidade onde, com 10 minutos, tinha socorro e conseguiram socorrer o nosso presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A minha maior alegria, senhor presidente, senhora Thaídes, nosso senador, é saber que o deputado federal Jair Bolsonaro, e hoje eleito presidente do Brasil, foi o defensor, junto comigo aqui no Senado Federal, da pílula do câncer, da fossa e tolamina. Juntamente, demos entrevista para o SBT por ratinho, quando nós buscávamos a liberação. Mas, por infelicidade, a Associação Médica Brasileira entrou na Justiça para que revogasse essa lei. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente a lei que liberava as pessoas diagnosticadas com câncer a fazer uso da fossa e tolamina da pílula do câncer. Fico triste, porque a Associação Médica que entrou só está avisando o dinheiro. Não está preocupado com a saúde da família. Mas agora nós temos junto, é o nosso presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, além de tudo, defensor da segurança, da estabilidade da família e defensor da vida. Porque se um tratamento de câncer com quimioterapia, radioterapia autorizado, por que não pode ser autorizado? Com um tratamento alternativo, com ele que seja, da maneira que seja, mas que tenha opção a mais. Então, portanto, nesta briga, saio desse Senado Federal de cabeça erguida dia 31 de janeiro de 2019, mas com a certeza com a missão cumprida. E, ao mesmo tempo, com a sequência dessa defesa do comprimido do câncer, do comprimido que é a fossa tolamina, ao mesmo tempo, com certeza, com todo esse trabalho que nós fizemos e as conquistas que tivemos, agora não temos nada mais, nada menos do que o presidente nosso do Brasil, que será um defensor de todos aqueles que foram diagnosticados com câncer, que estão se tratando com câncer, com opção a mais no tratamento, pelo SUS, pelo remédio. Mas por que foram contra a pílula do câncer? Porque a pílula do câncer não dá lucro para os laboratórios, não dá lucro para a quimioterapia, radioterapia, não dá lucro para alguns hospitais que instalaram todos esses equipamentos, às custas da desgraça alheia. Não tenho nada contra os tratamentos alternativos, não tenho nada contra o tratamento, entendeu, que está aí tradicional. Eu sou contra, presidente, a maneira que a Associação Médica Brasileira trata com a vida humana. Eu sou contra a maneira que a Associação Médica Brasileira trata com o ser humano, porque amanhã pode ter certeza, pode ser o filho dele, pode ser a filha dele, pode ser a mãe dele, que vai estar diagnosticado com câncer e não vai poder ter acesso à fossa tolamina. E alguém diz, mas a pílula do câncer é verdade? É. Eu tenho até hoje pessoas em Rolim de Moura, eu tenho Ariquemes, tenho Porto Velho, que estão uso, fazem uso do comprimido da fossa tolamina, fazem uso. E estão vivos. E tinha ido para casa para encomendar a missa do sétimo dia e estão andando nos quatro cantos da cidade. Que alegria e satisfação que nos dá. Essas pessoas que vêm me abraçam e agradecem esse carinho especial que têm. Mas aqui, ao mesmo tempo, com certeza sou grato o carinho que a população do meu Estado e do Brasil sempre tiveram com a pessoa do Ivica Sol. E, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores e meus amigos e minhas amigas que me assistem, muitos comentários no Estado de Rondônia têm sobre a pessoa do senador Ivica Sol. Todo mundo sabe aqui no Senado Federal que, no meu processo 565, eu tive convertido em trabalho social e multa. Nosso presidente é o senador Itaíde. Eu estou cumprindo. Eu estou trabalhando no município de Rolim de Moura, na minha cidade onde fui prefeito, aonde eu fui julgado no meu processo sem desviar um real, sem ter dado prejuízo. Se eu não me engano, é o nosso futuro senador Marcos Rogério, do nosso Estado de Rondônia. Parabéns pela sua vitória, Marcos Rogério. Com certeza, essa minha cadeira vós espera para que, em breve, você possa assumir a partir do ano que vem, presidente Itaídez. O nosso senador eleito em Rondônia com a maioria do voto absoluto em primeiro lugar. Então, portanto, senhor presidente, aqui, me dando mais dois minutos para concluir, é o senador Marcos Rogério, atual deputado federal pelo nosso Estado de Rondônia. E aqui, deixar bem claro, naquele meu processo, senhor presidente, que eu fui condenado, como dizem, e troca por serviço social e multa, estou prestando serviço sempre à sociedade. Não tenho por que me envergonhar. Eu não tenho por que me esconder, Marcos Rogério. Eu não tenho por que ter vergonha de andar na rua, eu e minha família, porque a minha condenação, nesse meu processo, não tem desvio de dinheiro, não tem subfaturamento, não tem pagamento indivíduo, tem uma questão de fragmentação de licitação. E qual é o órgão público? Qual é a prefeitura? Qual é a empresa que não tem uma questão técnica? Qual é a empresa que não tem? E eu estou prestando serviço no Corpo de Bombeiro. E aqui, senhor presidente, quero deixar meu abraço a todo o Corpo de Bombeiro do Estado de Rondônia. Em nome do nosso comandante, Natan, de Rondônia de Moura, do Corpo de Bombeiro, ao nome do tenente, Lauri, e dos demais, do sargento Soares, do sargento Miguel, juntamente naquela área, na sala que a gente trabalha, cuidando, especialmente nas licenças que tem na região de Rondônia de Moura, que atende, que são engenheiros de serviço, nesse começo de trabalho, eu tenho a obrigação mínima de fazer 30 horas por mês. No primeiro mês, Marco Rogério, já fiz quase 80 horas, cumprindo o meu trabalho. Ao mesmo tempo, decisão judicial se cumpre-se, decisão judicial cumpre-se, mas isso não quer dizer que eu concordo, porque eu continuo recorrendo. Eu entendo que a minha condenação é injusta, porque não desviei meu real, não subfaturei, não paguei obras que não foram executadas, foi só gestão. E é por gestão que eu digo aqui que as pessoas, de maneira nenhuma, se o senhor me permitir mais dois minutinhos, dizer e deixar bem claro, senhor presidente, que na história do Brasil, na história do estado de Rondônia, senador Marco Rogério, você tem um governador que teve coragem de gravar os deputados estaduais dos 24, 21, os que não estão na cadeia tão foragidos no meu estado de Rondônia. E alguém diz o seguinte, mas com tudo isso, foi por isso, com certeza foi os meus enfrentamentos. No meio da caminhada encontrei muitos inimigos, mas também tive um povo que me abraçou, me passou energia positiva e me carregou nos ombros, nos quatro cantos do meu estado e me trouxe para o Senado Federal. Estarei fora da vida política a partir de janeiro, mas como gestor, como legislador, mas não estarei fora da vida política, senador Marco Rogério, no dia a dia, porque nós teremos em breve as eleições municipais da minha cidade de Rolim de Moura, dia 9, agora de dezembro. Então, portanto, não tenho por que me envergonhar. Eu tenho só que agradecer o carinho que as pessoas do meu município de Rolim de Moura têm. O carinho e a confiança que os meus amigos e minhas amigas têm no quatro cantos do estado de Rondônia. E não tem por que eu me envergonhar como senador da República, porque eu sou um homem público e não desviei nem o real e não subfaturei. E, com isso, me dá a liberdade de usar a tribuna e dizer quem dera que todos os políticos fizessem exatamente o que o Ivo Cassol fez. É por isso que aqui, de cabeça erguida, agradeço a Deus, senador Cristóvão Buarque, o senhor que tem, junto com a gente, acompanhado a agonia que a gente viveu esses anos todos, mas de cabeça em pé e, com certeza, com muito orgulho por estar representando o povo do meu estado de Rondônia e as pessoas que vão à igreja ou mesmo em casa e sempre nas suas orações. Eu agradeço essas pessoas. É isso que nos dá saúde, fé e coragem. Um abraço. Obrigado.